Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Eee, fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês um jogo totalmente diferente aqui pro canal, é o Automobilista, mano. E hoje estamos aqui com justamente o dono do carro que a gente tá mostrando pra vocês, Gabriel Casagrande. Gabriel, manda um salve pra rapaziada aí, meu querido. Fala, molecada, salve aí pra rapaziada. É isso aí, mano, é ele mesmo que tá aqui, ele saiu da vida real e veio aqui pro virtual com a gente e falou que vai dar uma brincada com a gente aqui, mano. Então já para tudo que você tá fazendo, mete aquele dedão no like e tamo junto, né, mano? Você tá ligado? Quem tá aqui também pra fortalecer esse corre é o nosso parceiro Galimano. Galimano nem aqui tá, mano. É o Mutanteira, tá ligado? Manda um salve aí, Mutante. E aí, Maicão? E aí, galera? Tamo junto, vamos que vamos com o nosso convidado ilustre, galera. É, mano. Tamo junto, hein? Gabriel Casagrande, mano. O dono do carro tá aqui no virtual com a gente. E a gente vai dar um rolezinho, né, mano, com ele aqui pra gente saber como é que é essa vida, né, mano, de piloto profissional, né, mano? E, mano, antes de tudo, ele criou um canal, tá ligado? Ele tem um canal também no YouTube, que é... como é que é o nome? É Gabriel Casagrande também, né, ô Gabriel? É, é isso aí. Gabriel Casagrande lá, mano, ele posta lá os treinos dele, tá ligado? E também agora vai postar umas gameplays com a gente aí, show de bola. E, mano, tem muita coisa que eu vou contar pra vocês aí, mas vamos no decorrer do vídeo que a gente vai te contar, né, não, Gabriel? Vai rolar muita coisa. É isso aí, tem novidade, tem coisa boa, umas ideias novas aí que você tá dando pra gente, vamos realizar tudo isso aí. Ah, vai ser, mano, vai ser muito top. Então já cola lá, já se inscreve, fala que veio pelo carequinha, que você tá ligado, né, mano? Você tá ligado que só vocês fortalecem demais a amizade. Então bora pro rolê, mano? Bora pro rolê de estocar, só aqui mesmo pra gente dar rolê de estocar, né, mano? É difícil, né, pra dar rolê de estocar. É, vambora, vai lá. Vou colocar de três. Quer que eu vá na frente? Vai. Você vai na frente, né, mano? Porque o convidado ilustre tem que ir na frente, né, mano? Nós não aguentamos. Vamos escoltando aí de trás, então? É, eu vou de safety car, tá ligado? Não, safety car vai na frente, né? Ou não? Safety car que vai na frente, é, safety car vai na frente. É, pra você ver, mano, ó o cara. Deixa eu tirar aqui o limitador de velocidade, tá ligado? Aê, mano, vambora. Coloquei de terceira pessoa, galera, só pra vocês verem mais ou menos o carro, tá ligado? Mas e aí, ô, ô, Gabriel, conta mais um pouco aí, mano, que eu tô achando que isso aqui é Forza, tiozão. Você é louco, terceira pessoa, não dá pra pilotar isso aqui, não. Olha. É. O Mike tá com dificuldade, né, Mike? Vai pra pilotar o carro. Ué, mano, eu dou só um totózinho lá no freio do, 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 do Forza Horizon, eu já freio. Aqui não, filho, aqui eu tenho que afundar o pé, tiozão, senão, é louco. É que os caras fizeram um negócio pra ser parecido com a realidade, por isso que fica desse jeito, é mais complicado pra você guiar o carro. É. É pra ser difícil, o jogo é feito pra ser difícil mesmo. Pra ser difícil, mano. Mas é muito bacana, e esse carro aqui é o seu de 2017, é isso mesmo? Isso, essa pintura que vocês estão vendo aí, o carro inteiro é o carro de 2017. Agora pra 2018 a gente vem com um carro novo, mas no jogo ainda não temos. Vamos ver se daqui a pouquinho o pessoal da Razer faz o nosso carro novo. A gente poder dar uma brincada com ele também, né? Pra poder dar aquela zoada monstra, né? Dar aquela treinada. Que eu uso pra zoar, você usa já pra treinar, né, Gabriel? Eu uso pra treinar, porque é o jogo que a gente tem com o Stock Car, né? Os outros simuladores, eu gosto de muitos outros simuladores, mas o que a gente tem com o Stock Car mesmo, que transmite com fidelidade, a realidade é o automobilista. E é um jogo muito legal de se jogar. Como a gente tava jogando antes aí, fazendo as nossas corridinhas, eu me divirto pra caramba. Eu acho que isso aqui é um negócio que todo mundo devia experimentar. É bem real mesmo. Galera, eu tô jogando no volante G920, o Gabriel também e o Mutante tá no G29. Mano, é uma realidade, assim, incrível o jogo, tá ligado, né? É, tipo, assim, simula muito, né, o Gabriel? Eu tô, assim, meio que sem palavras, mano. É, a gente é acostumado a dar muito abraçada, dar muita abraçada no pós-horagem. Aqui, mano, é só um totózinho, tá ligado? Só um totózinho, senão você vai pra vala. É mais ou menos isso aí. Que isso, mano, não é? E essa pista aqui é a nossa, é a pista de Curitiba, né? É, a pista de Curitiba. A gente teve Corrida do Milhão ano passado. Vamos ter a segunda corrida do ano, vai ser nesse autódromo aí que a gente tá andando. Ano passado eu fiquei em quarto. Esse ano, vamos beliscar uma vitória aí em casa, que é a cidade que eu moro. Eita! Vamos ver se dá pra gente trazer alegria pro pessoal daqui também. Não é, rapaz? O milhãozão é top. E como é que funciona essa Corrida do Milhão, Casa Grande? Você tem que saber, você fica com tudo ou você divide com a galera toda que trabalha com você? Então, basicamente, tudo depende do acordo que você faz com a equipe, né? O meu acordo, por exemplo, é dividir 50% a 50%. Se eu ganhar, eu fico só com metade, eles ficam com a outra metade. Mas desse milhão, se você for receber esse milhão numa conta de pessoa física, você já tem que deixar ali seus 27,5%, eu acho. Governo não, já metendo a faca em nós o tempo inteiro, né? Governo é governo, né? Essa corrida aí não é diferente. Governo não perdona em tocar, né? É. Mas dá pra brincar um pouquinho também com o que sobra, viu? Com o que dá, com certeza. Nossa, é louco. Show de bola. Ó, gente, pra quem não sabe, eu já deixei avisado no começo do vídeo, mas Gabriel, mano, ele posta muita coisa mesmo relacionada, tanto no Instagram dele, tanto lá no YouTube dele. Ele posta muita coisa relacionada à profissão dele em si, né? E agora ele vai postar jogo, mano. E a gente tá aqui pra apresentar justamente isso que ele vai fazer, né? A gente tá aqui fazendo mais um treino, né, também, pra gente fazer um racha. A gente tá querendo fazer tipo um racha do milhão aqui, só que aqui não vai ter milhão não, pessoal. Aqui vai ter só... Talvez uma espiga de milho, talvez. Talvez uma espiga de milho, né? Olha lá, se o orçamento da nossa produtora aí liberar, a gente consegue a espiga, senão não. Senão não, entendeu? Aqui no máximo vai ter uma espiga de milho, entendeu? Então, mano... Só o sabugo. Como é que é, montanteira? Só o sabugo. Só o sabugo, tá ligado? Pode levar o sabugo, eu deixo o sabugo pra vocês. É, a gente tá querendo fazer uma corrida do milhão aqui, entendeu? Só que a gente tá precisando do apoio de vocês. Como que vocês vão apoiar, gente? Eu quero que vocês vão lá no canal, certo? Do Gabriel. Lá no canal do Gabriel vai falar assim, mano, queremos a corrida do milhão com Microsoft, entendeu? Vocês vão lá, mano. Vão se inscrever. Vão dar like lá no vídeo que ele vai ter comigo, entendeu? Ele vai fazer um vídeo comigo também e vai postar lá. Vai falar assim, mano, quero com racha do milhão. Quero a corrida do milhão. Que aqui não vai ter racha, né, mano? A gente é rachador, a gente acha que tudo é racha. Aqui é corrida, tá ligado? Queremos a corrida do milhão. Queremos a corrida do milhão. Que a gente vai fazer três corridinhas. Uma corrida a gente vai postar no meu canal. Vai ser a melhor de três, né, ô Gabriel? Isso, isso aí. Vamos fazer uma corrida melhor de três. Piloto versus gamer, meu querido. O que vocês acham? Eita, nós, hein? Eu acho que eu vou perder, mas vou passar vergonha pra vocês, mano. Eu vou passar... Eu já passei tantas... Sabendo que a tua torcida tá grande, hein? Pessoal no Instagram vem falar bastante, hein? Não é, Gabriel. A tua torcida vai em peso, né, rapaz? Vai, vai. Diz que eu ia tomar pau de você, que você era o cara e tal. Pois é, mas o povo se esquece... É tudo isso aí que tu tá falando. Mas o povo se esquece, Gabriel, que é no Forza, tá ligado? Não é no automobilista. Né, mutante? O povo se esquece que isso é no Forza. Não é no automobilista, tá ligado? Não tão ligado que a pegada é diferente. É diferente. Entendeu? Que é outro tipo de pegada, galera. Aqui nós estamos na casa do camarada. Entendeu? Não pode chegar assim, ai, não sei o quê. Entendeu? Nós temos que ir mais devagar. Entendeu? Então, mano. A gente vai fazer o seguinte. A gente... Eu quero que vocês vão lá, entendeu? Fabricar a corrida do milhão. Nós vamos fazer essa corrida. Vai ser três corridas. Uma vai ser postada primeiro no meu canal. A segunda no canal dele. E a terceira, mano. A gente vai fazer uma meta de like. Tanto no meu, tanto pro dele. Entendeu? Pra gente ver o que vai ser. Se vai ser ao vivo. Já pensou, Gabriel? A gente vai fazer um ao vivo. Rapaz, dá nele, hein? Nossa, mas vai dar muita gente. Nós fazíamos a corrida do milhão. Já pensou? Eita. Com a espiga de milho na tamba, entendeu? É, vai ser top. Curtiu, mano. Curtiu a ser mutanteira? Como é que tá, mano? O que você acha disso tudo? Eu acho que tem que estralar logo essas corridas, tiozão. O bagulho tá top, hein? Você é louco. Vamos que vamos. É isso aí. Ô, galera. E detalhe. Além disso tudo, vocês têm que falar. Vocês têm que ir lá comentar o seguinte. Comentar pra passar um passaporte pro Microsoft. Lá conhecer o Box, né, mano? O Box 2018. O carro 2018. Novo. Não é não, Gabriel? Tem que ir lá. Isso aí. Hã? Mas só vai ter isso aí se o pessoal for implorar lá no meu canal. Se não, você não vai ganhar, não. Você tá a ver, né, gente? Ó. O Gabriel falou que se vocês não forem lá, a gente não vai conseguir ir lá ver o Box 2018. 2018. Então vamos ter que ir lá ver o Box 2018, tiozão. Ó. Quero todo mundo ir lá. Mano, libera lá um passaporte pro Mike ir lá ver o Box 2018. Pra gente ver o... Já pensou, mano? A gente filmando o carro 2018 do Gabriel Casagrande aqui, mano? No canal. Você é louco, cachoeira. Nossa senhora. Vou ficar doido aqui, tiozão. Hã? E ela vai ser só o vídeo monstro. E o mutante empolgou, hein? Foi o mutante não, foi o Gabriel, né? O Gabriel empolgou aqui. Ele tá sumindo na frente aqui, galera. Eu fui garantir o primeiro lugar aqui. Não vai aparecer na tela agora. Tá garantido. Tá garantido. Ó. Show de bola. Mano, então, esse foi o nosso recadinho básico. Tá ligado? Vocês vão ficando com essas joias. Qual que é o carro que é fabricado? Que carro que é esse aqui, mano? Que Chevrolet que é esse aqui? Que eu não sei que carro é esse. Esse aqui é um Cruze. O modelo é um Cruze. Hã? Mas, na verdade, é um Cruze... Com body kit, né? E tal, bem... É. Na verdade, ele foi adaptado, né? A gente já tinha o Stock Car antigo. E eles só colocaram essa parte da frente de trás aí pra parecer com o Cruze. Pelo acordo que eles têm ali com a Chevrolet. Entendi. Mas por dentro é tudo igual. Não tem nada de carro de rua, não. Entendi. Galera, e se você... Se o pessoal fizer força lá, eu te levo pra conhecer. Daí você vai mostrar pra eles como é que é o negócio aqui. Show de bola. Então, mano, se você quer conhecer o 2018 em primeira mão, eu quero que você vá lá no canal do Gabriel Casagrande e fale, mano, leva o Mike lá pra conhecer. Tá ligado? E você tá ligado que o Tietinho Microsoft é o Zica do Pantanal, né, mano? Eu não posso se empolgar muito, não. Ó, que eu tô conversando com vocês, olhando pra webcam. Mano, daqui a pouco eu rodo aqui e aí vai ficar feio, né, mano, no vídeo. Então, mano, vou ficando por aqui. Espero muito que tenham gostado. Explode o like. Eu quero agradecer muito o Gabriel Casagrande que tá aqui, mano. Tirou um tempinho na agenda dele pra tá aqui no canal com a gente. Mutanteira que vai tá aqui também colando nos vídeos. Eu acho que nos vídeos do racha, o mutanteira tá aí também. Eu não sei nem se o mutante vai fazer um racha também, mano. Nem tô ligado, tá ligado? Mas tamo aí. Mas tamo aí daquele modelo. Gabriel, quer deixar um salve pra rapaziada, mano? Valeu, Mike. Só te agradecer aí pelo espaço. Vamos agora botar pra gravar esses carrinhos aí. Vamos ver se o pneuzinho aguenta tudo que a gente vai acelerar. E já que você tá falando que aqui é difícil, não sei o quê. Tá prometido que depois que a gente gravar isso aqui eu vou pro Forza. Aí a gente vai tirar a prova, beleza? Falou que vai pro Forza, hein, galera? Falou que vai pro Forza. Agora eu vi que o menino é de lá mesmo. Então tamo junto. Galerinha, espero muito que tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima, galerinha. Um abraço pra vocês. Eu já bati, foi no mutanteira ali só pra misturar as tintas. E tamo junto! Falou! Falou!